Olá, seja muito bem-vindo. Vamos comentar brevemente os resultados da Suzano no 3T23, começando com um pouco do histórico da ação. A ação abriu o ano valendo R$ 48,98 e o último valor aí R$ 51,92, uma variação de R$ 2,94 ou 6% de R$ 48,98 para R$ 51,92. Aqui na parte gráfica, vamos ver aqui bem no comecinho do ano, nessa faixa de preço, R$ 48,49. Ela, como muitas ações aí, até o mês 3, 4, sofreram quedas bruscas, em função do cenário externo, alta de juros, a economia global anda bem complicada, porém, independente de resultados bons ou ruins, muitas empresas, muitas ações passaram a ter uma alta do mês 4 em diante, antecipando já a possível queda da taxa de juros selic, o que realmente ocorreu. O mercado costuma se antecipar às decisões e muitas empresas tiveram essa alta a partir do mês 4, não necessariamente em função de resultados, mais considerando a, novamente, a queda da selic. E a Suzano costuma trazer resultados bons, né? Embora o 3T23 aí não tenha sido tão bom agora, mas vamos observar. A Suzano teve uma alta do mês 5 em diante, chegou a bater aqui R$ 59,00 e desde então vem corrigindo, né? Vamos então ver os resultados. Vamos comparar primeiro a base anual 3T22 com o 3T23, terceiro trimestre de 2022 contra o de agora, 2023. Margem EBITDA saiu de 62,3 para 40,5, numa queda de 35%, margem do EBITDA ajustado passou de 60,5 para 41,3, menos 31,8%, margem bruta de 54,4 para 31,8, menos 41,6% e margem líquida 38,4 para menos 8,1, uma queda de 121%. Receita líquida, terceiro trimestre de 2022 para 2023, ok? 14B para 8,9, queda de 37%, lucro bruto passou de 7,7B para 2,8B, queda de 63,2%. EBITDA, 8,8B para 3,6, 59,1% de queda. EBITDA ajustado, 8,5B para 3,6B, queda de 57%. E o lucro líquido passou de 5,4B para menos 7,7B, uma queda de 113%. Aqui em relação ao lucro líquido, eu vou observar aqui, colocar bem brevemente no relatório, aqui total consolidado, 3T23, algo que impactou bastante o lucro líquido foi o resultado financeiro líquido, de menos 3,4B, isso realmente impactou bastante o resultado da Suzano agora. Então, de volta à planilha, vamos comparar agora o 2T23 com o 3T23. Margem EBITDA passou de 53,7 para 40,5. Eu fiz esse comentário em relação ao que impactou tão negativamente o resultado da Suzano, e eu citei o resultado financeiro líquido, porque a gente observa que no 3T23 o resultado financeiro líquido foi de menos 3,4B, e receitas financeiras contra as despesas financeiras. E no 2T23 havia sido de 4,5B, resultado positivo. Então, às vezes é interessante a gente observar de onde que está vindo. Ah, mas espera aí, a receita líquida não caiu tanto assim, mas por que que houve esse resultado líquido aqui tão negativo? Você observa que o resultado financeiro líquido foi o que realmente roubou o lucro líquido, o resultado financeiro positivo. O lucro líquido aí da empresa acabou sendo muito negativamente impactado pelo resultado financeiro líquido. Então, eu acho sempre interessante procurar entender, às vezes tem um resultado financeiro, um resultado líquido aí muito elevado, que talvez pode vir de atividades não operacionais. Então, é sempre importante observar quando há uma discrepância muito grande, sem haver uma queda de receita líquida tão brusca, é importante sempre procurar observar com um pouco mais de cautela, um pouco mais de detalhes, o relatório financeiro, né? Ou muitas vezes vai na parte contábil também, mas é sempre importante observar o demonstrativo de resultados, né? Observar com mais cautela para ter uma noção de onde é que possivelmente aí está vindo um prejuízo, porque isso ajuda a gente melhorar a compreender, né? Porque, às vezes, você vê, ah, mas espera aí, a ação pode não reagir de forma tão negativa, porque, às vezes, o prejuízo veio da parte não operacional, né? Bom, mas de volta aqui, tá? Margem EBITDA, 53,7 para 40,5, queda de 24,5%. Margem EBITDA ajustado, 42,8 para 41,3, menos 3,5. E a margem bruta de 32 para 31,8, queda de 0,7. E margem Líquida, 55 para menos 8,1, em função do lucro líquido negativo, resultado líquido negativo, queda de 114%. Receita Líquida. Você vê que, mesmo com o resultado negativo, a ação, às vezes, não despenca tanto. Pode corrigir ao longo do trimestre, né? Mas não despenca tanto, de forma aí, brusca, porque a receita aí, você não vê uma variação tão grande na receita, né? E até mesmo no EBITDA. Mas a receita Líquida passou de 9,1 para 8,9 bi, queda de 2,3%. Lucro bruto, 2,9 bi para 2,8, queda de 3%. EBITDA, de 4,9 para 3,6, menos 26,3%. E EBITDA ajustado, de 3,9 para 3,6, menos 5,7%. E o lucro líquido, na base trimestral aqui, do 2T23 para o 3T23, passou de 5 bi para 728 negativo, queda de 114%. Mas vamos observar, então, nos 9 meses, né? Como é que está se comportando os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe seu like. Isso é muito importante para o vídeo, muito importante para o canal. Muito obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA passou de 57,6 para 49,7, menos 13%. EBITDA ajustado, a margem passou de 56,5 para 46,9, menos 17%. A margem bruta, 49,2 para 37,7, menos 23%. E a margem líquida, de 44,9 para 32,6, menos 27,4%. Então, você observando os acumulados dos 9 meses, você vê que o lucro líquido caiu 113%, né? Na base anual, caiu 114% na base trimestral. Porém, considerando os 9 meses acumulados, 22, 23, o lucro líquido caiu aqui 39% e a margem aqui, a margem líquida 27,4, ok? Vamos observar agora os números, então, acumulados 9 meses, ok? Passou receita líquida, 35,4 bi para 29,3, queda de 17%. Lucro bruto, 17 bi para 11 bi, menos 36,4%. EBITDA, 20,4 bi para 14,5, menos 28%. EBITDA ajustado, de 20 bi para 13,7, queda de 31%. E o lucro líquido, de 15,916 bi, arredondando para 9,5 bi, queda de 39,8%. O lucro por ação no trimestre ficou em 55 centavos negativos. Lucro por ação, 12 meses, 12,88. Excelente, muito bom, realmente, elevadíssimo. O preço da ação está em 51,92, de acordo com o fechamento utilizado para os cálculos aqui. E o PL, apesar do resultado bem negativo aí, do terceiro trimestre agora, 23, o PL, na minha opinião, pelos meus critérios, bem interessante, tá? 4,03, eu gosto de PL abaixo de 10, abaixo de 5, melhor ainda, abaixo de 5 empresas dando lucro, ok? E o preço, valor patrimonial, 1,65, valor patrimonial por ação, 31,54, né? Que indica aí que pelos lucros da Suzano e pelo valor, pelo preço da ação aqui e o PL, né? E um lucro por ação de 12,88 reais, esse valor patrimonial por ação com PVP de 1,65 acaba sendo interessante, né? Não diria que está caro com base nisso, em função do lucro por ação, né? Dos resultados da Suzano. Isso quer dizer que você está pagando 51 reais, 52 reais, por uma empresa que está valendo 31,5, de acordo com o valor patrimonial por ação, porém, com resultados excelentes, né? Um lucro por ação de 12,88. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Suzano. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima. Tchau.